Quem vem lá Caminhando sobre as águas do meu mar de interrogação Vem, eu não posso fugir, eu não posso fugir A esperança me estendeu a mão Que fogo é esse que vem? Derretendo o gelo que há tempos esfriava amor E o coração que era pedra hoje se desmanchou Queima, queima Queimem lá Caminhando sobre as águas do meu mar de interrogação Vem, eu não posso fugir, eu não posso fugir A esperança me estendeu a mão Que fogo é esse que vem? Derretendo o gelo que há tempos esfriava amor E o coração que era pedra hoje se desmanchou E queima E queima E queima E queima Ele é aquele Que por nós se entregou Ele é aquele Que por nós se entregou Ele é aquele Ele Ressuscitou Ele é aquele que era, que é e que há de vir O princípio e o fim Vem sem demora Aleluia Acreditar que ele foi preparar morada O autor da vida Ele é, quem diz que é, o Cordeiro e o Leão A estrela da manhã O grande eu sou A estrela da manhã A estrela da manhã A estrela da manhã A estrela da manhã A estrela da manhã